Começou hoje o júri popular dos acusados de envolvimento no assassinato de Gesiel Araújo Palma. O homicídio foi há oito anos. O policial penal trabalhava nas unidades 1 e 2 da Penitenciária Estadual de Londrina. A movimentação em frente ao fórum criminal foi intensa desde o começo do dia. Os réus chegaram sob forte esquema de segurança. Depois de cinco meses, os dez acusados de envolvimento no assassinato do policial penal Gesiel Araújo Palma voltam ao banco dos réus no Fórum Criminal de Londrina. É que o júri, em março, que chegou à fase de interrogatório, foi suspenso por problemas técnicos que impediram a participação pela internet de um dos acusados, que está preso na Penitenciária Federal de Porto Alegre, em Rondônia. A previsão é que o júri termine só na quinta-feira à noite. E por uma questão de segurança, não está sendo permitida a entrada de pessoas interessadas em acompanhar o julgamento, nem mesmo da imprensa. O homicídio do policial penal foi oito anos atrás. Ele trabalhava na Penitenciária Estadual de Londrina 2, a PEL 2, e foi executado dentro do carro. A morte teria sido encomendada por uma facção criminosa, que tinha como objetivo executar policiais. O advogado, assistente de acusação do Ministério Público, não gravou entrevista, mas disse que os réus faziam parte do alto escalão do PCC. Gesiel, na época, era chefe de segurança da PEL 2. Ele teria sido assassinado pelo grupo como forma de demonstração de poder e domínio. Os réus estão sendo julgados por vários crimes, como homicídio qualificado, organização criminosa e associação ao tráfico de drogas. A presidência do Sindicato dos Policiais Penais do Paraná, o Sindarspen, espera que o julgamento desta vez seja concluído e os acusados paguem pelo crime. Esse caso está movimentando o judiciário hoje aqui na nossa cidade e a nossa equipe abordou vários advogados da defesa dos réus na entrada do fórum criminal. Nenhum deles quis gravar a entrevista, tá? O vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Paraná, Ivo Osir Bonfim, falou sobre o júri. A expectativa da liderança do Sindarspen é que a pena dos réus sirva de exemplo para outros criminosos. Foi um assassinato hediondo de um policial penal, participante da segurança pública e a resposta tem que ser à altura, pela sociedade londrinense e também todos os amigos e companheiros policiais penais esperam isso da justiça. É o que todos esperam, né? Que a pena seja realmente pesada para que outros criminosos não façam isso com os servidores da justiça.